Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Torradeira Inox Red, 127V, Lenox, PTR203, underline 127, R$ 119 Torradeira Inox Red, PTR203, 127 Produto fabricado pela marca Lenox. Lenox é um parceiro confiável, você pode confiar. Top 9 Torradeira Simple Life, Oster Inox, Otor 600, 127V, R$ 189 Se, além de um design diferenciado para os seus eletros, você também procura praticidade para o preparo do café da manhã e otimizar seu tempo e trabalho na cozinha, a torradeira Simple Life oferece tudo o que você quer. Conta com 7 níveis de tostagem mais função descongelar e aquecer para deixar a sua torrada da forma como você preferir e bandeja coletora de migalhas para tornar sua limpeza mais fácil após o uso. Seus pés antiderrapantes proporcionam mais segurança na hora do preparo e seu design exclusivo em inox traz beleza e sofisticação para o ambiente em que ela estiver. Top 8 Black Mais Decker Tostador Metálico T850V BR R$ 289,90 Entrega grátis T850V Tostador Vermelho Metálico com função cancelar, descongelar e aquecer com 7 níveis de temperatura e suporte para enrolar o cabo. Top 7 Torradeira, top 50, aço escovado, 110V, Electrolux. R$ 429,00 Entrega grátis A torradeira Expressionist Top 50 Electrolux é a escolha ideal na hora de preparar o indispensável pão de forma do café da manhã do jeito que você gosta. Tudo de maneira prática e rápida para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Além do design moderno que inclui painel digital e botões bem sinalizados e sensíveis ao toque, ele conta com eficiente temporizador Digital Vision, com contagem regressiva que permite acompanhar o processo de tostagem com precisão. Top 6 Torradeira Smart 127V Tramontina 69045011 Prata R$ 670 Torradeira motorizada para duas fatias Corpo sólido em alumínio fundido Produto certificado conforme Falcão Bauer OSP0003 Segurança compulsório em metro Configuração para bagel faz o ajuste automático para acrescentar mais calor no centro do bagel e menos calor no seu exterior. Função mais tempo Se a sua torrada ainda estiver muito clara, basta apertar uma vez para acrescentar um pouco mais de tempo para torrar. Função Observar a torrada se move automaticamente para cima e para baixo mostrando a sua cor sem interromper o ciclo de torragem. Controle ajustável de volume ajusta o alerta de torrada pronta em alto, baixo ou mudo. Indicador de progresso faz a contagem regressiva para mostrar quanto tempo falta para a conclusão do ciclo. Espaço para fatias espessas Espaço largo e profundo para suas torradas. Com autocentralização que ajusta automaticamente as fatias para torrar qualquer tipo de pão por igual. Bandeja para migalhas, fácil de limpar. Top 5 Tostador de pães mundial Dual Black 127V 800W T05 R$ 179,90 Com a rapidez da torradeira Toast Dual Black da Mundial, suas torradas ficam saborosas e prontas mais rápido. As aberturas largas permitem acomodar diversos tipos de pães para tostar ou aquecer, e o seletor de temperatura oferece seis opções de tostagem. A elevação automática faz com que as fatias dos pães se elevem automaticamente quando estiverem prontas, mas se você quiser retirar as torradas antes do tempo, a função cancelar permite interromper a tostagem a qualquer momento. Não se preocupe. Com a parte externa CoolTouch, as laterais permanecem frias e podem ser tocadas sem nenhum risco de se queimar. Top 4 Torradeira Frente Toast Inox 900W Preto 110V Filco R$ 199,00 Com a torradeira Frente Toast Inox Filco, você terá pães gostosos e crocantes a qualquer momento. Possui oito opções de tostagem, níveis de croxia diferentes, mas sempre fresquinhos. Capacidade para dois torradas com até 35 milímetros de espessura ao mesmo tempo. Design em acabamento de aço escovado vai complementar sua cozinha com mais estilo e qualidade. Coletor de migalhas removível, facilitando a limpeza. Ainda possui três funções, descongelar, reaquecer e cancelar. Simplicidade e sabor. Top 3 Jusiria Torradeira 2 Fatias Torradeira de aço inoxidável retro ampla ranhura, bagel, cancelar, função de descongelamento, seis configurações de sombra. Bandeja removível para migalhas, 230V, 800W. Cor de rosa. R$ 359,00. Torradeira de duas fatias vem com invólucro de aço inoxidável, não tóxico, sem BPA, seguro e saudável. Asse rapidamente e uniformemente e deixe esfriar rapidamente. Estrutura e função antiferrugem e anti-superaquecimento, e fácil de limpar, durável. Torradeira vem com bandeja removível para migalhas deslizante na parte traseira, que recolhe facilmente as migalhas de pão e fácil de limpar. Quando o pão terminar de torrar, a alavanca pode ser levantada mais alto depois de saltar automaticamente. Torne mais fácil e seguro alcançar pequenas fatias. Não queremos que você se queime ao usar a torradeira, portanto, é construída com pop-ups automáticos para evitar o contato desnecessário com a superfície quente. Você também pode controlar o processo e parar para obter resultados de tostar pão enquanto você e o amor de sua família. Top 2 Torradeira de duas fatias, torradeira de aço inoxidável retro com bandeja para migalhas removível, e seis configurações de torragem, torradas de pão, biscoitos de bagels green, R$ 544,99. Entrega grátis. Deixe o café da manhã ficar mais fácil agora. A torradeira para pequenos almoços é ideal para pequenas famílias ou cozinhas. Este eletrodoméstico oferece conveniência no seu melhor com vários ajustes e um visual compacto e moderno. Ótima para um café da manhã ou lanche rápido, a torradeira oferece pão rápido, dourado e deliciosamente crocante. Top 1 Torradeira para duas fatias em aço escovado coisinarte menos 127V, CPT 160, R$ 1.091,24. Entrega grátis. Torradeira para duas fatias coisinarte em aço com design clássico e moderno. Excelente torradeira com fendas mais largas para diversos tipos de pães e botões diferenciados para cada função. Produzida em aço escovado de alta qualidade, controlador de intensidade de 1 a 6 capaz de regular a cor desejada da torrada. Botões. Defrost para descongelar e tostar, bagel para pães com casca, recheato que permite aquecer sem torrar novamente e cancel que interrompe o processo. A torradeira para duas fatias coisinarte em aço, possui bandeja coletora de migalhas e indicador luminoso de aquecimento. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.